Bora enfrentar o time aí da semana, mano. Time da semana número 5. Renildo, Terrié, Tiohan, Lajovic, Neymar, Sané, Cross, Gomes. E na reserva, tá aí. Bora. Esse é o time, mano. Bora que bora. O time tá empenhado. Veio de vitória há pouco tempo. Veio a cabeça do Cuiabá. É isso. Aqui em Atlanta, ao vivo do Mercedes-Benz Stadium, pra você ligado na EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. Isso no Rebels não pode acontecer, mano. O que é isso? Ah, não. Eu tava com a bola. Prende a bola. Procura a jogada. James Bard com ela. Nossa, enrolei demais. Enrolei demais. Foi um presente que me deram, mas não aproveitei. Vlahovic. Vamos lá. Sané. Vlahovic com a bola. Muda a posse de bola. Ah, não. Eu já tenho invertido o jogo. Tá no ataque. Os companheiros pedem a bola. Shevchenko. Martinelli. Bolaço. Puta que pariu. Que bolaço no ângulo. Pelo amor. Quem piscou o olho perdeu. O começo de jogo dá uma zero. Quem piscou o olho perdeu, mano. Vlahovic. Passe açúcar do Tiritchen. Tive aquele momento de esperança. Vai no meu. Vai no travessão. E depois pro fundo do gol. Aí é questão de centímetros pra mudar a história da partida. Vela a batida. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Tchurran. Faz o desarme. E só os sofrimentos podem ser levados. Darin Kinozic. Obrigado por sua colaboração. Ah, perdeu, velho. Muda te perdeu. Nicolo Barella. Nossa. Eu perfei. O Martinelli. Ele vem carregando o ataque. É pra fazer. Rebate o goleiro. Nossa, velho. Por que que o Vardy tinha pressupitado me falou? Caraca. Que droga. Que droga. Filane foi uma grande defesa. A bola tinha endereço certo. Pode botar essa na conta do goleirão. Pois é, Caioba. Mas a pressão continua. Sem ficar com a bola no pé difícil. Quero ver. É agora. Tchurran. Vai. É, do que eu tiro, Tchurran. Por isso que eu peguei as caixas. É matador, velho. Matador do Dinor. A gente perdeu o último até as quartas semifinal da Liga dos Campeões. Perfeito. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Nossa, anei aí em cima. Black Power dele. Cross. Tchurran. Desarmado no lance. Cross. Livre. Viu? Mandou por cima. Hum, matou o gol. Lindo desarme. Tá em jogo ainda. Varela recebe. Bola pro Neymar. É agora. Pra diminuir. Nossa. O EG mandou bem, hein. Chutão, mano. Fui pro gozo, hein. Pega. Boa. Calma, calma. E reperou no ataque. Corta o goleiro no último instante. Corajoso no lance. Ele evita o perigo. Arreio no proteção bem, mano. Se antecipa e corta o passe. Sané. Vlarrovic com a bola. Recupera. Dividida precisa. O Martinelli. Gabriel Martinelli recebe. Fargi. Modric recebe. Para no goleiro. Olha só o rebote. Caraca. Tá brilhando, velho. O time tá jogando perfeitinho. No rebote. Depois da grande defesa do goleiro. Deus perdoa ele, não. Chutão do Martinelli. A batida cruzada foi vira. É um raio, mano. Acabou rebatida. E na segunda bola. Aí não teve jeito. É caixa. A marcação bobeou. O primeiro tempo avasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Churhan. Que fiada de bola no ataque. Opa. Parou, parou. Se afobou, correu antes. Impedimento marcado. Nossa, o psiquiatra pênalti, mano. Nossa. Nossa, hein. Meu bem. Fernandes. Nátia Fernandes. Que é a próxima saída eu tinha depois. O primeiro tempo foi muito bom pra eles. Time engrenado, azeitado. Abrindo boa vantagem no placar, cara. Engrenado, azeitado. Que atuação é essa, vilãe? Ele é azeite. Tô gostando demais. Muito volume. Muita eficiência. Jogando sempre com objetividade. Tomara que não se acomodem com a goleada. E mantenham o ritmo também depois do intervalo. Martinelli com a bola. Farghi. Por muito pouco impedimento. Impedimento marcado não vale o gol, Caio. E pra defesa respirar aliviada, Guga. Porque a marcação tinha falhado. Nada a ver. Neymar. Terrier. Hum, Dalu ficou na saudade. Descendo, ganha campo. Fica de graça pro goleiro. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Dá até pra rolar a bola. E eles perdem a bola no ataque. Boa. Apita o árbitro. Bora pro segundo tempo. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos finais. Bola enfiada pra correr. Aqui tem o goleiro. Bela defesa. Uma saída de bola. Defesa toda metadinha. E olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário. Criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem que já é grande vai ficar ainda maior. Mais, mais, Caioba. O pessoal quer mais. De novo. Estão o ataque se lançando. Arrisca que dá. Subiu a bandeira. Ah, velho. Esse tipo de novo. Central do apito na Dini Bas... Ih, rapaz. Tamo no FIFA, Caioba. Esse é cinco, né? Lance difícil, complicado. Mas tá certa a marcação. O impedimento aconteceu, sim. Sane com a bola dominada no ataque. Trabalha bem, De Gea. Pode partir. Tem espaço. Pra fora do gol, mano a mano. Era com jeito e não pra encher o pé. Exatamente. Faltou categoria. Olha, o que eu fiz aqui, irmão? Ali não é força, é jeito. Me dá ver. Ah, mano. Droga. Não faz leva, né? O placar mostra. Não, muito forte. Não, muito forte. Toque errado. Devolve a bola. Ainda tem jogo, hein, mano. Tem mais 30 minutos, né? A jogada estava evoluindo. Só que não. E o time vem descendo para o ataque. Que bomba foi essa? Ela passou pra fora. De pertinho, podia colocar ou não, Caioba. O botão ali. Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Joey Gomes. Nicolo Barella. Barella. Vlahovic com a bola. Olha que bola enfiada. Pega o goleiro. Barella. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Caraca, no travessão. Barella no travessão. Tá viva. Ashley Cole. Passa errado. Deu de presente. O cara estava saindo na velocidade. Tchurran. Tem campo. Vai conduzindo. Dá um tapa na bola. Por cima, escanteio. Saiu pela linha de fundo. É escanteio. Tá vinte, mano. Tava ligado pra afastar o escanteio. Sané. Liso. Já passou o Sané. A batida pro gol. Gol. Caraca, velho. Esse cara vai empatar. Pra voltar pro jogo. Pra voltar pro jogo. Era uma goleada anunciada. Falta um pra empatar. Não perca a conta. Três a dois no placar. Gabriel Martinelli recebe. Ashley Cole. Pra fazer. O laço. Caraca, é um raio, mano. Nem imaginei que ele tivesse ali. Caraca, é isso, né? Caraca, é isso, né? E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Vou tentar aumentar, mano. Olha que bora. 4 a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. Sané. Vem o time no ataque. Leroy Sané. 4 a 3, né? Que fogo. Esse palmeirão é a mesma altura. Pra diminuir o empate. Já está logo ali. Dá 4 a 3 no placar. É isso mesmo. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Lá no canto alto à esquerda, Estéle. Lá no canto alto à esquerda, cara a cara pra matar o jogo. Ah, velho. Vem tranquilo pra defesa. E recuperou no ataque. Shevchenko. Vamos fazer assim, ó. Tenta roubar a bola no ataque. Varela. Vlarrovic com a bola. Martela, martela pra tentar o empate no final do jogo. E já tem recuperação na posse de bola. Isso. O time vai descendo, carregando o ataque. Aí, segundo escala, né? Varela. Isola o perigo. Tranquila a defesa. Tá acabando. 43, segundo tempo. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Nunca vai dar pra fazer a substituição, né, gente? Olha só. Bola pelo alto. É pra fazer. Pegou. Olha o rebote. Nossa senhora. Quase que era o disparo. Não aproveitam a oportunidade. Aí. 20 jogos. Topping. Nossa senhora. Era pra ter sido gol, mano. Malu. Uma vitória apertada que valoriza... Caramba, no último minuto. Blaholich. O nome do cara. O nome do jogo. Tem um meio. Tá desgoltando lá, né? Tá desgoltando lá, né? Obrigado.